Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo-aula do nosso módulo de comandos importantes. E, neste vídeo-aula, eu vou falar sobre o FIND. Este comando FIND é extremamente importante, principalmente em arquivos de auditoria. É muito comum você ver o FIND realizando algumas atividades nesses scripts. Por que isso? Porque o FIND é um comando que procura arquivos no seu sistema operacional. Então, ele consegue procurar um arquivo com um determinado padrão de nome. Ele consegue procurar arquivos com uma determinada extensão, com uma determinada permissão. Então, é possível você chegar em um servidor de um cliente para fazer uma auditoria. Você pega um script que já tem vários comandos FIND lá, um padrão, e ele vai procurar. Vamos supor, você tem um servidor lá, não sei, um banco de dados, Oracle, ou um SAP. Daí, você sabe que alguns arquivos são especiais. Então, nesse arquivo de configuração, na hora que você for colocar o FIND, você coloca para procurar os padrões desse nome do arquivo de configuração. Daí, você vê se ele está com excesso de privilégio ou não. Então, dessa forma, rodando um script, você consegue ter um retorno do que está com alto excesso ou o que não tem muito excesso. Você consegue fazer essa análise. Você pode até mesmo criar um script lá para procurar tudo que está com excesso de privilégio. Daí, toda noite, ele executa esse script e te joga um e-mail. Então, isso são estratégias que podem te ajudar no dia a dia a manter um servidor, principalmente se for um SIS administrador. Então, vamos falar sobre o FIND. Como ele funciona? Bom, o comando em si, ele é simples. FIND, espaço. Aí, você coloca o caminho onde você quer procurar. Então, é barra ETZ, barra TMP, barra HOME, aonde que é. E pronto. Aí, você só, isso assim, já funciona ele. Mas ele vai procurar e vai mostrar tudo, porque ele vai encontrar tudo dessa forma. Por exemplo, CD, barra HOME. Se eu der um FIND, FIND o caminho HOME e der um ENTER, ele vai mostrar tudo o que tem aqui embaixo. Ou eu posso colocar o ponto. Quando eu coloco o ponto, não só no FIND, como em tudo aqui, em todos os comandos, quando eu coloco o ponto, ele pega a minha localização atual. Então, ele pega a localização onde eu estou. Como eu estou dentro do barra HOME, o output foi o mesmo. E outro detalhe, pessoal, que eu não comentei, é que eu estou logado como root. Então, o FIND, ele funciona muito bem com root. É interessante que você esteja rodando ele como root. Por que eu falo isso? Porque o FIND, ele procura arquivos. E nem sempre você tem acesso a entrar em um determinado diretório. Então, seria interessante você rodar como root, tá? Toda vez que está usando ele. Se você usar sem ser o root, você vai ver que tem alguns erros de permission deny que você vai receber no seu computador, na sua máquina virtual ou servidor. Tanto faz. Então, pessoal, aqui ele me retornou muita coisa. Mas eu quero filtrar. Eu só quero procurar por arquivos de configuração. Então, eu posso colocar aqui um parâmetro, menos name, espaço, e colocar o nome do arquivo que eu estou procurando. Então, eu coloco config. Ele não me retornou nada. Isso porque, quando eu coloquei esse menos name config, ele está procurando por um arquivo que se chama config. Só isso. E não tem nenhum desse arquivo. Então, eu posso usar aquelas expressões regulares que nós falamos anteriormente para procurar qualquer coisa que tenha config no meio. Então, se eu der um enter, opa, ele achou já alguma coisa aí. Ele achou esse ponto config. config, se eu der um ls menos ld, esse ponto config é um diretório. Mas vamos supor que eu não quero um diretório na minha busca. Eu só quero arquivos. Eu quero procurar por arquivos. Então, eu dou um espaço, menos type, espaço. Quando eu falo de arquivo, é um file. Eu coloco o f. E eu dou um enter. Opa, saíram os comandos errados aqui. É o find. O find type file. E agora ele não me retornou nada, porque aquilo lá é um diretório. Então, eu não achei o file. Mas e se eu quiser procurar por um diretório, eu coloco o d, de directory. Então, dou um d. Novamente, eu estou apertando para cima, ele está vindo outro comando para mim. Desculpa aí. Então, type menos d. Agora sim, ele achou um diretório .config. Então, o name, ele é legal por causa disso. Ele te ajuda a procurar. Então, aqui no exemplo que eu usei, tem pouca coisa com o nome config. Deixa eu procurar uma outra coisa. Eu vou procurar tudo. Tem alguns... Ah, olha. Tem imagens. Ótimo. Então, eu vou procurar tudo que tem imagem. Então, como que a gente faz? Deixa eu limpar a tela. Find barra home barra type file. Eu só quero arquivos. Com o nome tudo que finaliza com ponto png. Ah, agora sim. Agora apareceu bastante coisa. E vou colocar um nl no final, pipe nl, só para mostrar. Olha, 31 arquivos de imagem. Aí, às vezes, você tem uma definição que não pode utilizar imagens na máquina. Não sei, algum motivo. Aí, olha aqui. Com esse find, você já descobriria que dentro do home aluno, existem alguns arquivos de imagem. Claro que está dentro de cache, tem outros fatores. Não é tudo assim lindo, né? Porque o find, ele procura tudo. Ele acha tudo. Até o que está ali escondido. Porque o ponto cache está oculto. Lembra que eu falei na outra aula? Quando tem ponto no início, ele oculta o arquivo. Então, pessoal, além disso, olha, tem uma outra coisa importante no find, que é a questão dele, o menos name, ele não ignora case sensitive. Então, se eu estiver procurando png, ele não vai encontrar. E como que eu ignoro o png maiúsculo? E como eu ignoro o case sensitive? Simples, é só colocar um i. Então, fica traço. Ao invés de traço name, fica traço. E name, que é ignorar case sensitive. Quando eu dou enter, está vendo? Mesmo estando em maiúsculo, ele faz a conversão. E só completando aqui, ele reconhece a expressão regular, que é o asterisco. E ele reconhece muitas outras expressões regulares. Então, vamos supor, se eu não tenho certeza ali se é um png, se é png ou pnj, eu não sei. Então, eu abro aquela lista e coloco g e j. Então, um dos dois vai casar aí. Então, vai ser ou pnj ou png. Se eu der o enter, ele encontrou os pngs. Então, dá para usar tudo aquilo que a gente aprendeu. Inclusive, o mais ao invés do asterisco. Então, pessoal, dá para usar tudo mesmo. Então, deixa eu voltar aqui. O que mais nós podemos fazer com o find? Então, aqui eu estou procurando, dentro do home, arquivos do tipo file. É possível procurar arquivos do tipo file que são de um determinado usuário, user. Aqui eu tenho que colocar o usuário, o nome dele. Então, no caso, é aluno. Se eu der um enter, vai mostrar tudo que é do aluno. E aqui é possível também, pessoal, eu procurar com expressões regulares. Então, se eu não tenho certeza do aluno, se ele é aluno 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. Eu posso só colocar alun asterisco. Aí ele vai encontrar todos os usuários, os arquivos de dono de usuário alun, que começa com alun. E eu posso fazer isso com grupo também. Então, às vezes eu tenho algum grupo e eu quero saber todos os arquivos que estão nesse grupo. Eu faço dessa forma, coloco o nome do grupo. Então, no caso, eu vou colocar o grupo aluno, que existe. Então, eu dou um enter, então ele achou tanto arquivos que são do usuário aluno e do grupo aluno. Então, está vendo como que a gente foi longe? Dá para fazer muita coisa com o confind. Mas esse ainda é bem o começo. Então, o que mais dá para fazer com o confind? Deixa eu mudar, eu vou para o barra etc agora. E vamos procurar por arquivos que tenham excesso de privilégio. Olha, eu vou para o barra, cd barra. Vamos procurar arquivos que estão com a permissão 777. Como que eu faço isso? Simples. Então, eu vou colocar find barra menos type. Vou procurar diretório ou arquivo, tanto faz. Não vou colocar o menos type. Então, eu coloco menos perm de permissão 777. Então, ele vai me mostrar tudo que está como 777. Olha o tanto de arquivo que ele tem como 777. Então, tem bastante coisa. Se eu der um ctrl-c e selecionar o arquivo, eu vou dar um ls-l para vocês verem. Ele apareceu 777 porque ele é um arquivo simbólico. Então, todos os arquivos simbólicos, eles têm a permissão 777. Isso é esperado. Então, teria que fazer uma... Teria que ignorar esses casos, caso você esteja criando o script. Mas aqui é uma biblioteca. Deixa eu ver se a biblioteca ainda é um link simbólico. Ela é um link simbólico também. Deixa eu pegar um outro arquivo. Eu vou criar no barra tmp, fica mais fácil. Vou fazer um maior arquivo .txt. Vou dar uma permissão 777 para esse arquivo. E agora eu vou rodar o find no barra tmp. Aqui, olha. Ele encontrou o arquivo nosso. Ele está com uma permissão 777. Se eu colocar 770, que é a permissão de quase tudo para o usuário e para o grupo e nada para os outros, ele já não vai encontrar, porque o arquivo está como 777, tá bom? E em caso de permissões especiais, que são aquelas stickbit, também tem do grupo, então tem várias outras permissões, você pode colocar aqui, tá? Então, vamos supor, eu quero todos que estão com o stickbit, né? Se eu der o enter, ele achou alguns arquivos aqui no barra tmp que está com essa permissão, que são estes arquivos aqui, tá? Então, o perm, este perm em especial, é aquilo que eu tinha falado anteriormente, de arquivos de auditoria. Então, tem auditorias aí que executa isso em uma máquina, em alguns determinados file systems, para encontrar o que tem acesso de privilégio, tá? E agora, também temos outros parâmetros que são bastante importantes do find, como, por exemplo, o mtime, o ctime e o atime. Mas, para não alongar muito este vídeo-aula, eu vou cortá-lo, porque o find tem muita coisa para falar e eu não quero pular nenhuma parte. E no próximo vídeo-aula, eu volto a falar do find, dos parâmetros que eu comentei anteriormente, e também do xdev e o exec. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo-aula.